Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite! Boa noite! Nessa noite, uma chuva intensa aqui em Resente, né? Nossa, foi, o negócio pegou feio aqui, não sei pra você, mas aqui, nossa, faltou luz, foi terrível o negócio. Gleito, eu tô mandando aqui convite pra várias pessoas, pra participarem aqui com a gente, pra entrarem ao vivo, pra ouvirem tudo que a gente tem pra falar hoje, que é extremamente importante. Muito. Né? Muitíssimo. Muitíssimo importante. E, gente, vocês, vamos começar, né? Só lembrando, a gente, toda quinta-feira, aqui no Help Júris, a gente tem essa live, live de quinta com conteúdo de primeira, que a gente sempre tem um convidado, ou então, quando não tem convidado, eu que tá garelo aqui mesmo, sabe, Gleito? É assim que funciona o negócio. É, tem que colocar, tá certo. Só que essa quinta, é uma quinta muito especial, você sabe por quê? Por quê? Porque nós estamos em aquecimento. Ah! Na quinta-feira que vem, eu tenho um convite muito especial pra todos vocês que vão entrar ainda aqui hoje, que já estão entrando, que é pra Masterclass, Acelerando o Processo no TJRJ. Tá? Vai ser no dia 19 de outubro, quinta-feira que vem, às 19 horas, no YouTube. É totalmente gratuita e online, só que é exclusiva. Então, pra você participar, você precisa se inscrever. Eu já deixei um link, tá na bio, basta você colocar lá. Por que, gente, que eu tô, assim, frisando, convidando, reconvidando vocês, enlouquecidamente? Porque nessa Masterclass, eu vou te mostrar, tá, advogada, advogada, o que você tem feito de errado com relação às custas e que tá trazendo seus processos. E é lógico, eu vou te mostrar também como é que você pode consertar isso aí. E a minha ideia é te mostrar o caminho pra você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido, através do correto recolhimento de custas. E aí, vocês estão me perguntando, e o que o Gleitson tem com isso tudo aí? O que ele tá fazendo aqui? Gente, hoje, nosso assunto é assim, eu tenho certeza que vai pegar de jeito vocês. E a gente vai falar, ó, de quê? Din, din. Investimentos. Investimentos. Eu adoro esse tema. Não sei se vocês sabem, talvez não, né, gente? Mas eu gosto muito desse tema. Eu e o Hugo, meu marido, a gente já estuda há muito tempo. E, por acaso, o Gleitson, ele é nosso consultor, é o nosso assessor de investimentos, né? Tem esse privilégio, imagina. É, imagina. Nossa, a gente tem o privilégio de ter uma pessoa tão capacitada como você, nos auxiliando aí nesse assunto. Mas, aí você tá perguntando, mas e aí, o que tem a ver, Daphne, custas com o investimento do Gleitson? E aí, como é que essas coisas conversam? Gente, a questão é a seguinte. Cada vez que você erra custas no seu processo, você atrasa o seu processo, em média, em três meses, 90 dias. Só que eu quero que você pense comigo aí, advogado ou advogada. Toda vez que você tem um processo em andamento, em trâmite, são inúmeras as vezes em que você precisa recolher custas no processo. Então, você tá aí atrasando o seu processo, às vezes, em alguns anos. E o que isso significa no final? Que são alguns anos a mais pra você ter os seus numerários no bolso. Então, o que eu tô te mostrando aqui, é um caminho pra você adiantar, vamos colocar aí, no mínimo, tá? No mínimo mesmo. Adiantar pelo menos em 12 meses o recebimento dos seus honorários. E imagina como seria maravilhoso você, a cada ação sua, a ação que você, né, que o seu cliente não tem gratuidade de justiça, que você vai ter que fazer o recolhimento de custas, se nessas ações você conseguisse receber pelo menos 12 meses antes dos seus honorários. Então, o que que isso te daria de possibilidade pra você reorganizar a sua vida financeira? E aí, que a gente entra com o Gleitson. Vamos lá, Gleitson. O que que poderia ser feito com essa grana no bolso, pelo menos 12 meses antes da hora? É, bastante coisa, viu? Bastante coisa mesmo. É, é, um advogado aí, né, entrando nessa área, que consiga antecipar, na verdade, não seria uma antecipação, né, seria um recebimento na hora certa, né? Com certeza. O recebimento aí de honorários, ou então, algum recebimento de valor oriundo da demanda judicial, 12 meses antes, né, ele vai conseguir aí, hoje com juros a 10, ele vai conseguir algo entre 0,8% a 1% ao mês, né? Então, você vai pegar aí o que que você receberia, digamos que seja uma causa boa, você vai receber 100 mil reais, você vai ter ali no final do ano 12%, ou seja, mais ou menos 112 mil aí, né, rendendo, né? Então, a gente tá falando de 12 mil reais só porque você conseguiu ser efetivo, né, com relação ao correto recolhimento das custas, né, e isso, e a gente tá falando de um investimento, Daphne, sem risco nenhum, né? A gente tá falando de um investimento sem risco nenhum. Então, é... De renda fixa, né? Vamos lá, só... De renda fixa. Falando de um jeito bem fácil, se você não tem aí nenhum... Se você nunca investiu, se você nunca estudou sobre isso, o que a gente tá falando aqui é que essa possibilidade que o Gleitson tá falando de rendimento é em um investimento super seguro, tá? É tipo poupança, só que muito melhor que poupança, porque poupança você perde dinheiro, né? Se você ainda não tá ligado nesse tipo de assunto, você perde com relação à inflação, né? Porque não tem essa correção da inflação. E o que rende a poupança é muito pouco. Então, acaba que se você deixa o seu dinheiro lá, né, por muito tempo, você acaba com o passar do tempo, com essa correção da inflação, você acaba perdendo dinheiro, e não tendo o seu investimento, né, corrigido e recebendo lá tudo que você poderia estar recebendo, né? Exatamente. Você hoje, se você... Isso eu acredito que seja um segundo erro grave, né? Primeiro, sendo advogado, você errar constantemente, ou mesmo que seja uma vez, como você mesmo falou, a pessoa consegue, errando, atrasa aí 90 dias o recebimento, mesmo com 90 dias aí, se você tivesse com esse dinheiro investido, você teria aí 1%, 0,8% a cada mês, né? A gente está falando de 3 meses. E aí, quando você coloca seus ativos, seu dinheiro, né, na poupança, você tem a falsa ilusão de que você está seguro, né? Porque isso é uma tradição, é uma tradição do brasileiro, sempre foi colocar dinheiro na poupança. E a poupança, ela é... Ela é... Ela comete... Nos leva alguns equívocos, né? Você fala assim, poxa, eu vou ocupar dinheiro, né? E aí, o que eu vou usar? Uma poupança, né? Mas... Poupar dinheiro é um equívoco, né? Poupar dinheiro não precisa ser na poupança. Hoje tem inúmeras formas de você trabalhar o seu dinheiro de uma forma segura, né? Em renda fixa, como você falou. A renda fixa é aquela que você previamente sabe quanto que você vai receber, né? Ou tem uma estimativa muito boa de quanto que você vai receber. Então, obviamente que se eu consigo, se você como advogado consegue, através do recolhimento correto de custas, ter a entrega jurisdicional, é isso, tá? É isso mesmo. Num prazo menor, né? Aham. Consegue ter entrega jurisdicional num prazo menor. Você tem a oportunidade de colocar o teu dinheiro pra render, né? E aí, pra fazer isso, né? A gente recomenda que seja, independente do teu perfil de investidor, né? Que seja numa renda fixa, se é, por exemplo, se é uma causa de 100 mil, você precisa manter a maior parte da tua grana, né? De uma forma segura, né? E aí, a poupança não é uma forma segura, porque ali o teu dinheiro, como a data de valor do teu dinheiro, vai perder pra inflação. Então, faz muito sentido você manter o seu dinheiro na poupança. É isso aí. E, gente, olha só, o Gleitson, ele tem, assim, total autoridade e conhecimento pra estar passando isso pra gente. E a gente, né, acabou que já fui entrando direto no assunto, e você nem se apresentou direito, Gleitson, pro pessoal que tornou júris. Contar qual é a sua formação, né? De onde que veio essa história de investimentos? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu venho da mesma área que vocês, né? Eu sou bacharel de lei, também trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei, se não me engano, por 18 anos. Então, o que vocês apresentam, eu sei bem como funciona, né? Eu sei bem a vida do advogado, no detalhe eu não sei, mas eu sei muita coisa que ele passa, pelo que eu já vi de balcão. A minha filosofia de trabalho, quando eu era servidor, sempre foi de não ver o advogado como um inimigo, né? Mas como uma pessoa que tá ali colaborando pra entrega da justiça. Com certeza. E aí, esse tema, então, ainda, né? E há cinco anos atrás, eu montei um escritório da XP aqui na cidade. Hoje a gente tem algumas operações além da XP. E nosso propósito aqui é ajudar as pessoas a construírem patrimônio, né? E a construção de patrimônio, ela não tá necessariamente ligada a ativos imobiliários, né? Poxa, vou comprar uma casa, vou pedir aluguel. Não necessariamente isso. E até, se você pensa somente em ativos imobiliários, em comprar casa, pedir aluguel, enfim, você precisa ter uma outra ótica pra trazer um pouco de ativo que seja mais líquido, né? O ativo mais líquido é aquele, falando de dinheiro mesmo, né? Então, essa construção de patrimônio. Como que eu tenho determinado patrimônio quando eu atingi, sei lá, 60, 65 anos? Hoje a gente sabe que o INSS não vai conseguir atender todo mundo, né? Já não atende a pirâmide de pessoas. Hoje a gente tem mais velhos do que novos, né? O INSS, ele funciona o custeio dele de pessoas novas no mercado de trabalho custeando pessoas com mais idade, né? Sim. Então, toda essa construção é o que a gente faz, né? E com investimentos, eu já tô há mais de 5 anos trabalhando. Tenho bastante clientes em Resende, mas a maioria dos meus clientes são de outros lugares do Brasil. Florianópolis, etc. Muito bom, Gleitson. E tem uma situação, você falou aí em Previdência, né? E boa parte dos advogados, não são todos, alguns têm carteira assinada, trabalham em grandes escritórios, têm uma renda fixa, né? Mensal, mas a grande maioria dos advogados trabalham como autônomos, né? Então, eles realmente vivem desses honorários que chegam ao fim dos processos e também daqueles honorários contratuais que às vezes o cliente paga antes de entrar com a ação, enfim, né? Existem N situações. Mas o que eu quero falar é que o advogado, na grande maioria das vezes, ele não tem um valor fixo todo mês entrando. E ele precisa ter uma organização muito maior, né? Pra esse tipo de advogado, que é autônomo, o que você indica, né? Como é que ele pode fazer essa estruturação, sua organização da vida financeira dele pra não passar perto? Ótima pergunta. Bom, uma das coisas mais difíceis de a gente estruturar a nossa vida é exatamente isso. Porque o ser humano, ele opera por viéses, né? Por comportamentos. Então, ou hábitos, né? Mais fácil. Se eu tenho o hábito de gastar muito, esse hábito não vai colaborar com a minha construção de patrimônio, com a minha construção de riqueza. Então, eu preciso adquirir hábitos que favoreçam isso. Não tô falando de ninguém passar necessidade, nada disso, né? De poupar, enfim, até o que não pode poupar, não é isso. A ideia é sempre assim. Principalmente pra pessoas que têm uma renda que varia, né? Ao ponto, empreendedores, toda renda que você receber, o ideal é que 30% dela seja reservada, seja poupada, né? 15% você trabalha com o seu lazer, né? Ah, poxa, eu quero viajar daqui a um ano, quer trocar de carro. 15% de tudo que você recebe. Ah, eu recebi R$ 1.600,00. 35% reserva e 15% você vai reservar para o teu lazer, né? Que pode ser gasto naquele mês, como você desejar. E 50% são gastos fixos. É o aluguel ou a prestação da casa, prestação do carro, mercado, enfim. Se você consegue operar dessa forma, as coisas tendem a... Você tem possibilidade de acumular patrimônio no longo prazo. E aí você vai adquirir esse hábito, né? Mês a mês você vai fazer isso. E aí as coisas tendem a ficar... te levar a uma construção de patrimônio mais sólida. Dentro daqueles 35% que você vai reservar para investimento, né? Para ser ali o teu dinheiro poupado, né? Você tem que dividir três caixas. A primeira caixa é investimento de curto prazo. Por exemplo, você pode ter a intenção de fazer uma viagem internacional. Ou então você pode ter a intenção de... Não sei, uma reforma na casa. A segunda para médio prazo. E a terceira para longo prazo. O longo prazo aqui, eu estou falando justamente de aposentadoria, liberdade financeira. Estou falando exatamente... Para pessoas que são autônomos, que não têm uma renda fixa todo mês, como advogado, é imprescindível você contar com um seguro de renda. E o que é seguro de renda? Não tem como falar. Ótimo. Vamos lá. Para advogados, imagina só, você está lá no teu mês normal e aí você sofreu um acidente. Você ficou hospitalizado. Você está em uma situação frágil, você está internado, enfim. E aí o teu fluxo de renda, a tua entrada de dinheiro vai ser impactada. Quando você tem um seguro de renda, esse seguro vai manter o teu fluxo de renda, o teu fluxo de dinheiro. Então, ao invés de você, não estou falando de plano de saúde, plano de saúde é outra coisa. Você vai te obrigar os médicos hospitalares. Estou falando de um seguro de renda, né? Esse seguro de renda vai prover a tua renda naquele mês. Então, isso faz com que você não precise lançar a mão do teu dinheiro de reserva de emergência ou do teu dinheiro que você está juntando. E aí você não destrói aquele patrimônio. Imagina assim, você acumulou dinheiro durante dois ótimos anos que você recebeu causas significativas, finalmente, etc. E aí acontece isso. Todo mundo está passivo de acontecer isso, né? E aí você tem um grande problema, né? Se uma situação dessa lhe acomete, você precisa lançar a mão do seu dinheiro que já está poupado para poder cobrir as suas despesas. Com o seguro, quem vai fazer isso é o seguro. E o segundo é o seguro profissional. O seguro profissional é mais claro de entender, talvez. Você imagina advogado e aí tem uma causa super importante. Você está indo para a audiência, o teu pneu curou, você liga avisando, mas por alguma razão, você não aceita a sua justificativa, né? E aí você acaba perdendo... O processo é desfavorável ao seu cliente. Esse cliente pode virar e tentar te processar. Poxa, porque o doutor chegou atrasado, veio na audiência e... Enfim, ou então um erro mesmo. Todo mundo erra. De repente você promete um equívoco e aí a causa não sai favorável, o cliente te processa. E aí... Ou então ele fala mal, sai falando mal. Enfim, hoje com redes sociais, ele coloca alguma coisa... que você está falando aí. E eu vi acontecer isso há pouco tempo, gente. Olha só que interessante. Tem a ver com custas. O advogado entrou com a ação pedindo gratuidade de justiça. Que isso é muito comum, os advogados pedirem gratuidade de justiça para todo mundo, independentemente daquela pessoa ter como comprovar e por suficiência ou não. Tá? E aí... Ele não conseguiu a gratuidade. Aquele processo, né? Ficou muito tempo se enrolando e o juiz determinando para trazer a documentação e ele não trazia ou trazia coisa faltando. Enfim, demorou em cerca de mais ou menos um ano, um ano, tá? Nessa enrolação de gratuidade de justiça. De trazer ou não trazer a documentação. No final, o juiz indeferiu e mandou vir as custas. Só que as custas eram altíssimas. As custas ficavam em mais de 20 mil reais. Aí, olha só o que esse advogado não tinha conhecimento e virou pro... Mostrou pro cliente dele essas custas. O cliente virou e falou assim, olha só, não, pra mim eu não quero. Pra mim não dá esse recolhimento de custas. Não tem como pagar. Vou desistir. Só que, gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Já era. Você sabe qual que é o fato gerador do tributo custas processuais de todas as custas, taxa judiciária, todas as custas? É o ajuizamento da ação. É a distribuição. Distribuiu, tá devendo. Então, o que aconteceu? Esse cliente, essa pessoa, essa parte, ficou devendo 20 mil reais, teve o nome inscrito em dívida ativa e o pior, a ação foi cancelada, teve a distribuição cancelada. Ele perdeu a ação antes mesmo de começar, ele perdeu 20 mil reais e ele perdeu mais de um ano. E aí, o que ele fez? Ele entrou com uma ação de responsabilidade contra o advogado. Pedindo o ressarcimento desse valor das custas, pedindo dano moral e aí que a gente vai entrar nessa história do Gledson. E aí, Gledson? E se foi, apesar do advogado, né, fez uma bela burrada, mas, gente, fez uma bela burrada por desconhecimento de custas. É isso que eu tô querendo demonstrar pra vocês. Olha como esse tema é importante e tem sido tratado como um detalhe. Não é um detalhe. Ele é de extrema importância. Mas aí, vamos lá, Gledson, o que que esse advogado poderia ter pra ter se safado numa situação dessa? Pois é, então, isso daí, olha só, a gente tá falando de custas por valor de 20 mil reais, né? Num caso desse, ele tendo esse seguro, né, isso assim, todos os médicos, quer dizer, todos não, mas assim, a grande parte dos médicos, que são profissionais autônomos também, são a grande maioria, eles têm um seguro de responsabilidade. E o advogado também é imprescindível ter, porque uma situação como você na rua, assim, situação verídica, Um seguro desse vai proteger, vai proteger o nome dele, vai ajudar a custear, né, eventuais publicações pra tentar desfazer algum mal entendido, enfim, né, isso vai fazer com que o dinheiro que ele já conseguiu poupar, o patrimônio que ele conseguiu construir, não seja atingido. Então, assim, a função do seguro é, tanto o seguro de renda quanto o seguro profissional, é proteger ali a família, né, porque se você tem a sua renda interrompida num mês, dois meses, enfim, a sua família vai ser penalizada. E se você, por outro lado, é acionado, né, ou um advogado sendo demandado, você tem ali o seu nome, problema, né, o seu nome, etc, de ficar conhecido como tendo feito um erro tão grave, etc, né, o seguro vai atuar dessa forma, protegendo ali aquele capital que você já conseguiu construir. E, talvez, eu não falei aqui, mas, assim, uma das coisas mais importantes é você construir sua reserva de emergência, né. Importante mesmo. Muito, muito importante, porque num caso em que você não está, não pode lançar a mão de nenhum tipo de seguro, você tem dinheiro que pode corresponder a três vezes o seu gasto mensal, o seis, o dobro, se deixar mais confortável para tampar determinadas despesas que você não previu. Como, por exemplo, você tinha pensado que a geladeira está queimada ou pagar a franquia do seguro do teu carro, né, tudo isso, se você não fizer uma construção adequada, você vai sofrer impactos aí na carreira, né, e Daphne, é engraçado, mas tem muito, como eu também venho do meio, eu conheço vários advogados, muitos advogados ganham muito, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, e não consegue entender para onde foi esse dinheiro, né, então isso é reflexo de uma falta de planejamento, né, porque quando você começa a ter o dinheiro, aquele ditado, aquele dinheiro na mão do pendaval, ele é muito correto, quando você não tem planejamento antes de receber, antes de lidar com valores, isso se esvai, simplesmente se esvai, você não consegue entender para onde foi. É não, aquele, entra um montante muito grande, mas também como você tem gastos, às vezes até fixos, né, gastos fixos muito altos, variáveis também, né, porque aí entra um pouquinho a mais, ao invés de pensar assim, não, vou montar minha reserva de emergência, ele fala, não, vamos fazer aquela viagem para a Europa com a família inteira, que sempre foi o sonho de todo mundo, não sei o quê, e aí pega, torra aquilo tudo, gente, olha só, a gente está falando aqui que vocês não têm que realizar ações de vocês, né, que não tem que ter uma vida boa, não tem nada a ver com isso, todo mundo pode, merece e deve, né, ter uma vida boa, se planejar para isso, agora, a questão está exatamente no planejamento, porque, se você consegue, de repente, beleza, não vamos para a Europa esse ano, esse ano, a gente vai, faz uma viagem mais modesta, e faz a reserva de emergência, e aí no ano que vem, você já vai juntando, aí vai entrando nos honorários e tal, e aí sim, vocês pegam, fazem aquela viagem dos sonhos e tal, então, assim, eu acho que tem como, né, você ir manejando, ir fazendo esse planejamento. Exatamente, e o que vocês entregam é muito interessante, porque, acelerar o dinheiro que entra no bolso do advogado, e também a satisfação do cliente, porque, assim, além de, acredito, do advogado receber os honorários mais rapidamente, o cliente também vai ter uma solução mais rápida, ele vai verificar que o advogado tem propriedade para falar de qual é o valor das custas, qual é o valor das custas. Na minha época de judiciário, eu recebia muita obrigação de advogados de outros estados, você deve receber muito também, perguntando como é que ele recolhe custas, sair no estado do Rio, e é um tema delicado, um tema complexo, um tema que envolve dinheiro, uma vez recolhido o dinheiro para os cofres do tribunal, como é que se faz? Se recolheu a mais ou se recolheu a menos? Enfim... É, se recolher a mais, gente, tem jeito de pedir restituição, né? Lógico, que tem uma burocracia, né? Não é simplesmente que nem tem muito advogado que pede a restituição dentro do próprio acesso. Ele entra e fala assim, ah, já que eu recolhi a maior, por favor, está aqui minha conta bancária, pode fazer a transferência. Já peguei várias petições assim. Mas, gente, não é simplificado assim. Seria ótimo, super concordo com vocês, tá? Não acho que vocês estão errados de estar pedindo isso, não. Mas, não é assim que funciona. Por quê? Quando você faz recolhimento de custas, você recolhe diversos valores. Quem que... O advogado está aí com a gente que costuma recolher grégios, você já reparou que você recolhe cada valor de cada item. Não tem lá um códigozinho de uma conta? Aquilo é uma conta bancária mesmo, tá? É uma conta bancária do Bradesco, né? Tanto que você só paga custas no Bradesco, né? Você não pode pagar em outro banco. Então, aquela continha lá, ela é destinada para receber toda a receita referente àquela custa específica. Por exemplo, os atos do oficial de justiça. Aí tem lá o número da conta bancária, que é a receita que você faz o recolhimento. Então, esse dinheiro vai para essa conta. Então, não é uma conta que fica à disposição do juízo, que o próprio juiz possa... É, manda levantar, manda depositar. Não é assim, entendeu? Então, se você fizer recolhimento a maior, tem jeito sim, fica calmo. Você não perdeu o seu dinheiro, você só vai ter que fazer um procedimento administrativo, né? Tem uma burocracia, mas a boa notícia é que desde 2020, eles criaram um canal virtual, né? Tem um e-mail agora, que tem como você fazer todo esse pedido, né? Tudo online. porque antes, Gleitson, tinha que ir lá no Rio, tá? Terrível, né? Terrível. E lá no edar. Aí, muitos advogados, dependendo do valor, eles desistiam. Eles falavam, ah, não vale a pena, não vale a viagem. Então, agora, que bom, gente, agora pode ser feito tudo online, tudo por e-mail, tá? É só ter direitinho, a certidão do cartório, que você recolheu, recolheu de fato a maior, estando lá tudo especificado, e tem um passo a passo no site do tribunal. Hoje em dia, tá bem fácil, bem tranquilo. Pois é. E aí, você falou outra coisa também, né? Que é com relação ao recolhimento errado, a maior, né? Ou seja, você recolhe mais dinheiro do que você deveria. E aí, se o advogado tá fazendo isso, ele não tá sabendo, tá tendo dificuldades de mostrar pro cliente dele se vale a pena ou não entrar num processo em que situação fale, né? Porque a parte das custas, é esse caso que você contou do advogado que pediu gratuidade, daí não conseguiu, precisou recolher os 20 mil, isso é um, isso foi um, se ele soubesse dessa, dominar esse tema, ele conseguiria falar com mais propriedade pro cliente dele, se era, se era possível, pro cliente entrar com uma ação num momento ou não, até nesse ponto o tema é bem importante, apesar de ser um tema que, por exemplo, eu fiz direito, né? Cinco anos de direito, como você aí. E isso não tem matéria na faculdade, né? Não sei agora, mas pelo menos... Não falo nada. Olha, quer ver que interessante? O estagiário que trabalha lá com a gente questionou o professor dele de prática, ele tava na aula de prática, de processo civil, e virou e falou assim, ô professor, que dia que a gente vai aprender sobre custas? Porque todas as petições que eles tinham que fazer, ele botava o tópico da gratuidade de justiça. Pois é. E aí ele virou e falou assim, é, mas a gente, olha, vai aprender de gratuidade de justiça? Ele tá ligado nisso porque trabalha comigo, né? Então me vê lá falando toda hora, saiu do Rio Piscores, com o João. Aí o João virou e falou assim, ô Daphne, eu questionei ele, eu falei, mas se a gente não vai ver nada sobre custas? Aí o professor dele virou e falou assim, olha, não tem na grade, eu não, realmente não tem, mas agora que você tá falando, realmente faz sentido, eu vou conversar com a coordenadora da faculdade e tal, quem sabe a gente não toca nesse assunto. Mas enfim, gente, tocar no assunto só não é suficiente, você precisa saber disso. Olha lá, a Jéssica tá falando aqui que a gente na faculdade não tem nenhuma noção disso. E é isso mesmo, gente, na faculdade passa batido e aí a gente vê na quinta-feira passada, eu fiz a live com, essa live de quinta com a doutora Evelyn Santana, que ela tem um projeto muito legal aqui no Insta e no YouTube, que é de prática para advogados que estão iniciando na carreira. Legal. E aí ela toca em diversos assuntos e tal, e a gente está fazendo aí uma parceria para entrar com esse assunto também de custos processuais. E ela falou que assim, o desespero é total. Não tem ninguém que saiba disso, não tem ninguém que domine esse assunto. Então, gente, olha só, isso aí pode ser o grande diferencial para você largar na frente e ir na carreira. porque é o que o Gleiton falou. Você já imaginou se você está aí numa cidade pequena como a nossa em que a gente vive? É uma cidade pequena, né? Pequena para média. Mas você ser conhecido como advogado que as causas andam mais rápido? É. Super diferencial, né? E que a pessoa não tem surpresa? Pensa se as empresas dessa cidade não vão começar a te procurar. Porque empresa, gente, a menos que ela esteja numa situação, né, muito complexa, mas dificilmente vai ter gratuidade de justiça para uma empresa. E aí, olha o diferencial que você pode ter e entregar já no seu checklist inicial quando você faz o primeiro atendimento do cliente, você pode demonstrar para ele em quanto ficaria as custas daquele processo, daquela ação que ele está precisando entrar. Seria um super diferencial. É. Um super diferencial. E isso tudo vai se refletir no final na sua receita. Entendeu? Porque se você consegue captar clientes com mais efetividade, trazendo um resultado para esses clientes muito melhor, você naturalmente vai ter mais clientes depois. E se os seus processos tramitam mais rápido, você mais rápido fica livre para conseguir captar novas demandas. É um ciclo virtuoso. E aí, nisso, eu quero incluir o Gleidson, que é para você aprender a cuidar do seu dinheirinho. É, não adianta a pessoa ganhar dinheiro, tem que conservar também. Tem que conservar, gente. Tem que multiplicar. O dinheiro, nossa, o dinheiro, ele adora multiplicar. Você bota um pertinho do outro. Sim, ó. Multiplica, né? Multiplica. É, sem dúvida. É, e eu tenho a grata felicidade de ter sido convidado por vocês para dar uma consultoria para os alunos que comprarem o curso. Então, quem vai participar da Masterclass, aí depois você pode falar um pouco mais. Eu estou falando aí, estou tomando até a sua vez. Você está dando spoiler, tá, Gleidson? Estou, não pode dar spoiler, né? Estou dando spoiler, né? Mas, ó, a gente ficou por aqui. Quem pegou, pegou, hein? É, então, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Mas, enfim, ó, vamos voltar, só voltar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho, assim, que o pessoal que possa estar aqui com a gente pode ter muito interesse nisso. Ô, Gleidson, o advogado poderia te procurar para ser auxiliado nessa questão do planejamento, de como é que ele pode planejar os investimentos dele, os gastos dele? Você tem como ajudar nisso? Claro, a gente tem uma equipe aqui e eu coordeno essa equipe especializada nisso, né? Ajudar a fazer o planejamento. Hoje a gente faz o planejamento de bastante pessoas, né? Aqui na região e fora, né? Então, a gente está bem versado nesse assunto, a gente já passou por alguns momentos de mercado bons, momentos ruins. Proteção. Proteção e modificação do patrimônio é um tema muito importante e você, como advogado, você domina, obviamente, o seu ofício, mas você não domina, por exemplo, o ofício de, sei lá, pintura de parede, pintura de carro. Se você precisa de uma demanda dessa, você tem que procurar alguém especializado, né? E a gente é especializado nisso. Assim como alguém que precisa fazer uma demanda judicial, né? Para acionar e vai procurar um advogado, né? A gente também é especializado nisso. Então, fazer essa consultoria mostrar alguns caminhos, ajudar a fazer essa construção de patrimônio, né? Trabalhar alguns vieses, algumas tendências que a pessoa naturalmente tem, né? Poxa, eu ganho muito dinheiro, mas eu não comecei a montar a minha aposentadoria, né? Como autônomo, como você falou. Isso é uma situação que se você chegar em, sei lá, com 50 anos e for pensar nisso, vai ficar muito mais difícil, né? Claro. E aí, assim, a sua força de trabalho naturalmente vai diminuir, né? E claro que você não vai querer diminuir o teu nível de vida. Hoje, eu vejo muitos médicos assim, né? Que são médicos nossos clientes ou que não souberam fazer isso no tempo certo, apesar de ganhar muito dinheiro. chega lá nos 60 anos precisa continuar trabalhando como trabalhava quando tinha 30 porque o nível de vida, né? Da que aquela pessoa se acostumou, que acostumou a família, vai cair se ele não pode estar trabalhando tanto. Então, chegar lá na frente com seus, sei lá, 60 anos e poder puxar o corpo freio de mão e falar assim, olha, eu vou trabalhar porque eu quero, não preciso necessariamente trabalhar. Ou ter uma complementação de aposentadoria ou ficar independente financeiramente mesmo. Eu ganho de forma automática, né? Eu ganho de renda passiva 20, 30 mil por mês, enfim. Só que isso tudo precisa ser construído antes alguns pilares, né? Que as pessoas geralmente brasileiras, então, não odeiam falar de, poxa, pra que eu vou fazer um seguro? É um dinheiro que eu pago e nunca mais volto. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Ele tem uma finalidade específica, né? Se você entender essa finalidade específica, você vai ver qual é a utilidade de ter um seguro. Pode nunca acontecer nada, mas, e Deus queira que nunca aconteça nada. Mas, se acontecer, você tem uma proteção, né? E isso, o seguro de renda, seguro profissional, é isso. É, não, é, eu acho que para os advogados, gente, que estejam aí nos escutando, se você, eu sei que tem muita gente que segue aqui, a gente que está ainda no começo da carreira, ou ainda se estabelecendo, é muito importante que você pense nisso, que pense no seu futuro, futuro, porque você vai construir o seu futuro, a sua aposentadoria, agora, né? Enquanto você está em plena força de trabalho e podendo trabalhar, assim, mais, né? Mais horas do seu dia e tal, porque vai ficar uma hora que vai cansar, né? E não só vai cansar, como você quer, você precisa, né? Tirar esse tempo e começar a ter mais tempo para você, mais tempo para a sua família, ir desacelerando mesmo. E aí, pensa, você com 60, 70 anos, a gente vê muito isso acontecer, né? Advogados bem mais velhos e que estão lá no mesmo ritmo, né? Estão lá tendo que pegar a mesma quantidade de clientes e tal, porque, é o que você falou, às vezes a pessoa tem um padrão de vida que ele se estabeleceu, só que ele não planejou, né? Os recebimentos dele tanto de previdência quanto dos investimentos e tal, para bancar isso, né? E aí, acaba tendo que trabalhar muito mais, muito tempo mais nesse ritmo frenético, né? Então, muito importante, advogado, que você esteja bastante atento a isso e que você programe mesmo. Não tem muito jeito, não. Não tem muita história. você precisa realmente se organizar, né? Agora, adiantar seus honorários, poder, né, fazer isso de uma forma mais organizada, fazer isso, né, conseguir mais celeridade, isso aí também vai te ajudar demais, vai fazer com que você conquiste suas metas financeiras, os seus sonhos em pessoais, muito mais rápido também. Então, mais uma vez, eu quero frisar para vocês que sim, que saber de custas, saber recolher as custas corretamente, pode e vai ser um veículo para você chegar nesse objetivo, tá? Então, assim, o que eu acho muito legal e que eu fico muito empolgada de estar falando desse assunto aqui, Gleitson, é que eu estou navegando ainda no mar azul, não tem outras pessoas falando sobre isso. Então, você, advogado, que está começando a prestar atenção nisso agora, você também está no mar azul, tá? Você também está sendo aí pioneiro, se você está vendo que isso é importante, agora que eu, né, estou toda hora puxando a orelha de vocês e falando que, ó, vamos olhar para isso, você também vai ser pioneiro. então aproveita, aproveita, porque em tempos de internet, na velocidade que a gente tem as coisas, daqui a pouco, eu até torço para que isso logo aconteça, assim, mas daqui a pouco os advogados vão ver que isso realmente faz diferença e a galera em massa vai começar a aprender e vai ver que isso é importante e já vai sair da faculdade sabendo. Então, se de repente, né, você está aí já no meio da sua carreira, não deixa para depois, não, não deixa para depois, corre para aprender isso o mais rápido possível, porque você vai ter um grande diferencial, um grande diferencial. Então, daqui a pouco, aí isso vira um novo processo civil, sacanagem, guardar as devidas proporções, mas aí você, enfim, você ficou mais uma manada, agora você ainda tem, está aí no time para você ter um diferencial. É, quem chegar primeiro nesse, dominando tudo isso, né, como advogado, estagiário, certamente, vai colher frutos aí, porque não é um tema que é enfrentado nas faculdades, não é um tema que é enfrentado na faculdade jurídica, não é um tema que é enfrentado em estágio e sem dúvida nenhuma. E, assim, óbvio que quando a gente está falando de dinheiro, quanto mais cedo o dinheiro tiver na sua mão, mais frutos ele vai dar, né, porque o tempo, o tempo, é um dos fatores que influencia o teu rendimento. Então, quem começa a investir mais cedo vai ter mais dinheiro do que quem começou a investir mais tarde, basicamente. E, se você recebe aí o teu honorário mais cedo, você vai conseguir mais dinheiro. A sua aposentadoria vai ficar mais garantida. Então, sem dúvida nenhuma, o tema de custos tem muito a ver com o que eu falo, né, e, claro, né, como você falou, a questão de navegar no Mar Azul, né, esse tema é bem legal, né, o Mar Azul é quando não existe concorrência, né, não tem, você está além da concorrência. E, o que vocês estão fazendo é dar a oportunidade do advogado ficar além da concorrência. Isso aí. Não tem ninguém que consiga fazer de uma forma correta de explicar. Às vezes, a gente não está falando nem de um processo propriamente, né, Dato, mas, às vezes, de uma orientação para o cliente, como eu falei, né, saber exatamente quanto vai ficar o valor que o cliente precisa desembolsar para entrar com o processo. Às vezes, o cara nem entra, não, é melhor deixar isso para lá. Ou aí, ele tenta dar uma solução, uma solução extrajudicial, entendeu? Não, então, já que vai custar isso tudo, poxa, o advogado deles já está em contato comigo para um acordo, me ajuda, então, a formular esse acordo, vamos rever essas cláusulas. De qualquer maneira, você conquista esse cliente. aí, aí, nessa situação, ele vira e fala assim, é, poxa, o doutor fulano de tal me salvou de uma situação e ia ficar caríssimo as custas, não sei o quê, aí, além de tudo, eu fui lá, consegui um bom acordo, resolvi o meu problema, você fidelizou esse cliente. Daí, para você, pode ter certeza que ele não procura outro advogado mais. Exatamente. E, para tratar desse tema com propriedade, dando oportunidade do cliente decidir, de verdade, mesmo que você não vai entrar no processo, eu não vou ganhar. Sim, não vai, mas, assim, eu acredito sempre, Daphne, que o longo prazo, para todas as situações, ele, o pensamento de longo prazo é melhor, aquele cliente não entrou hoje, ou então, enfim, fez algum tipo de acordo, mas você, ele ganhou o teu respeito, ele ganhou a tua indicação, ele ganhou a, o teu nome ficou melhor, né? Eu acho que é muito isso. Com certeza, com certeza. Gente, olha só, a gente já vai aqui se encaminhando para o fim desse bate-papo maravilhoso, quero agradecer demais, tá, Gleitson, sua disponibilidade, de estar compartilhando com a gente aqui, né, esses seus conhecimentos, todas essas dicas que foram super importantes, tá, e eu quero finalizar, gente, convidando vocês mais uma vez para a Masterclass, tá, acelerando o processo no TJRJ, que vai ser no dia 19 de outubro, às 19 horas, no YouTube, tá, é 100% gratuito, você não paga nada para participar, nada, nada, e também é 100% online, então você pode assistir de onde você estiver. A única questão, você precisa se inscrever, e o link está lá na bio, corre lá, se inscreve, tá bom, porque vai ser muito interessante, vai ser muito especial, e eu vou te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido, através do correto recolhimento de custas, tá bom? E amanhã, sabe, Gleidson, amanhã eu, vamos aproveitar que nós estamos de feriado, e amanhã, 10 horas da manhã, eu vou entrar aqui em live com vocês de novo, mas aí eu vou estar sozinha, a gente vai ter uma conversa, assim, mas, vamos colocar, mas assim, relativa à mentalidade, eu quero conversar algumas coisas muito legais sobre postura, profissional, que são assim, bem interessantes, ainda nesse aquecimento para a nossa Masterclass, tá? Todos esses assuntos que a gente está conversando, tudo isso se conecta, e tudo isso se encaixa, e a hora que você chegar lá na quinta-feira que vem, você vai ver que tinha tudo a ver, tá bom? Muito obrigada, tá, Gleidson? Eu que agradeço, Daphne, obrigado, é um prazer sempre estar contribuindo, tá bom? Um beijão. Um beijão, gente, muito obrigada a todos pela presença, tá? Até mais, até amanhã. Até mais, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.